Esse, esse teu olho puxado me encanta, esse sorriso malado desmota Eu quero essa bandida pra minha vida, você merece o melhor desse mundo Ela destrancou a porta do quarto e acendeu a luz E o coração do vilão ela deschavou Calma, 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 calma Calma geral, vai! E o coração do vilão ela deschavou Esquerubi que ela acendeu, bec queimou Vem trabalhar no sexo E o coração do vilão ela deschavou E pela bela fera se apaixonou Esquerubi que ela acendeu Vem trabalhar no sexo que ela bolou Vem trabalhar no sexo que ela bolou Caralho, só pra elas Assim, esse teu olho puxado me encanta Esse sorriso malado desmota Adoro o quadro, seu bumbum balança Hoje as onze, eu quero essa bandida Pra minha vida, você merece o melhor desse mundo Ela destrancou a porta do quarto e acendeu a luz E o coração do vilão ela deschavou Esquerubi que ela acendeu, bec queimou Vem trabalhar no sexo que ela bolou E o coração do vilão ela deschavou E pela bela fera se apaixonou Esquerubi que ela acendeu, bec queimou Vem trabalhar no sexo que ela deschavou Segura J.R. Aê, não tava nos planos, tá ligado? Mas vão fazer uma mega junção daquele jeito Eu trouxe um parceiro comigo que canta minha música, tá ligado? Aê, o VH, solta o pontinho, J.R. Pronto, VH, fazer o bagulho e ficar doido, beijado Só pra quem gosta da mega dos envolvidos Dá um grito! Ei, ei, é assim, ó E eu sou cria de quebra, ela é minha donzela Ela sobe a favela pra transar comigo Só que eu sou envolvido, ela corre perigo E ela é da zona sulourinha, do olhadinho, se encantou E tá doida pra trans comigo Só que eu sou envolvido Quero ouvir meu, hoje ela quer se envolver Ligar nós pra fuder, porque sabe que o Laranjinha é bandido É bandido Muito prazer envolvido Envolvido Quando ela vante comigo Chama a nós pra fuder, ligar nós no rolê Porque sabe que o VH é bandido Muito prazer envolvido É que hoje ela quer se envolver Ligar nós pra fuder, porque sabe que o Laranjinha é bandido É bandido Muito prazer envolvido Envolvido Só o Laranjinha vai fuder, ligar nós no rolê Porque sabe que o J.R. batido Muito prazer envolvido Aê, 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 aê Aproveitando a oportunidade que o Laranjinha me deu aqui Eu vou puxar a alma, eu gostaria que o Geral cantasse Pode vir, Laranjinha Aê, é assim, ó A tropa do Serrão dá presente Tropa da Binário, entendeu? Pode, eu quero ouvir o Geral cantando Que vem pesado Jogo sete, o L.C. pro alto É assim, ó A tropa tá toda na pista hoje Vem comigo, Laranjinha Rá, tu vai passar no beco E vai ver os menor gritando Tu vai passar no beco E vai ver os menor gritando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Eu vejo lá do Serrão Que tu fica viajando Oi, tá rolando Oi, tá rolando Ai, que sabade é dia de baile dentro da comunidade Vem a daquim, bolas, fulim, fulim Vai só tocar no mega pra o bagulho da de verdade Em cima da transopla Mostra o brinquedo de trintelas Comenta e se revela Todas elas E se revela É o que, J.O.E.P.H. Passou Representaram Minas Gerais aqui Muito obrigado, Minas Gerais Público lindo, público lindo, valeu